Aprenda a fazer um delicioso pão de queijo de liquidificador. 3 ovos. 1 e meia xícara de leite de caixinha. 1 eia xícara de oleo. 3 xícara de polvilho doce. 100 gramas de queijo ralado. Sal a gosto. Bater tudo no liquidificador mais ou menos 3 minutos. Untar as forminhas e colocar para assar em forno quente. Na segunda vez que for fazer não precisa untar as forminhas desde que não a lave. Se colocar queijo, mussarela ou parmesão em pedaços em cada forminha e por para assar fica melhor. Aprenda a fazer um delicioso pão de queijo.